Estamos na floresta conhecida como Bois Jacques, próxima a Bastoni, na Bélgica. Esta era a posição que os paraquidistas da Easy Company tinham, da cidade de Foy, antes do assalto à mesma. Vamos adentrar a floresta aqui para conhecer um pouco. Nesta floresta há uma série de pinheiros bem altos. Em dezembro de 1944 e janeiro de 1945, os paraquidistas se entrecheiraram nessas posições. Eles estavam desprovidos de roupas de inverno, tinham pouca munição, 28 graus Celsius à noite, caía muita neve. Eles tinham pouca alimentação. E mesmo assim mantiveram a linha contra os ataques dos alemães. Aqui nós já podemos ver uma série de trincheiras. Essa é a primeira aqui no perímetro da floresta. Aqui outra. Aqui outra. Foi dessas posições que a Easy sofreu severos ataques dos alemães, manteve a linha e culminou com um ataque, posteriormente, à cidade de Foy, a qual eles tomaram. Esse local é incrível para fazer uma visita. Como diz o texto no memorial que fica aqui próximo da floresta, a águia sempre gritará pelos irmãos caídos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.